Você pode ficar à vontade, tá? Você pode fazer suas coisas. Fica à vontade mesmo. Tira a roupa. Põe esse sertão pra fora. Eu vou ficar à vontade mesmo, então. A casa é sua. Vamos tirar uma foto pra registrar esse momento. Vem, amor! O senhor não vai postar essa daí, tá? A mozinha. Coisa fofa, né, mozinha? Ele não é fofo, mãe. Eu preferia a bota. Me lembro na época que eu era apresentadora de programa infantil. Essa bota? Aham, eu usava. Eu fiz um programa chamado Graça Maravilha. Agora, deixa eu te falar, Cabeludo. O teu violão, ele é célula ou sete cordas? Dona Graça, Dona Graça. É, meu Deus não postar essa foto. Já vi que a senhora é a graça desse lugar, né? Graça no nome. Meu nome é Maria da Graça e eu sou meio neguel. Mas eu nem sou tão engraçada, não. Ô, mãe, cadê a Michael? Cadê a Michael? Michael, porra! Quero apresentar. Tem visita aqui, eu trabalho a projeção, sabia? Você é o solteirão sertanejo, então. Sou eu, o solteirão sertanejo. E eu preciso continuar sendo Dona Graça. Então, o negócio aqui tem que ser... Na moita. A senhora me entende, então. Você quer uma água? Uma água, um chá, um café? Aceito. Ai, meu Deus do céu. Por que eu postei essa foto? Deixa eu deletar. Já compartilharam... Bebe aqui, porque não tem copo limpo. Não tem problema. É... Quer? Mãe, cadê o Michael? Michael! Porra, mãe! Caceta! Gente, calma, calma. Tô aqui. Que que é isso? Que? Tô estranhando, gente. Meu jeito sertanejo é de ser dia a dia, cotidiano. O que que é isso? Opa! Nossa! Tô com visita, não tinha nem notado. Não tava esperando. Michael, figura aí que a Maraíza tá de fora. Parabéns. Tudo bem? Tudo bom. Muito, muito prazer. Prazer é o que eu mais quero. Tô limpa. Tô pronta. Muzão, senhor, não tinha me falado que tem um irmão que curte sertanejo? Ah, curto. É, esse meu irmão aí, em relação ao homem, é bem eclético. É, é verdade. É, aqui na comunidade eclético, a gente chama piranha. É. Abre o seu olho, piranha. Ah, tá bem aberto. O Michael, ele curte sertanejo desde pequeno, porque ele sempre gosta de colocar a viola no saco. Não, é verdade, é verdade. Você sabe, eu gosto de sertanejo. Nossa, eu amo desde cabritinha, assim. Olha! Mas vamos falar de coisa boa, né? Vamos falar de você, por favor. Vamos falar de mim, mas que isso? Falar de mim, todo mundo fala de mim. É, todo mundo fala de mim, né? Você ainda fala aí, coisas. Eu, então, esse mês novo, vou sair em turnê agora. E o que mais? Eu vou gravar o clipe da minha música nova de trabalho, Solteiro Cobiçado. Solteiro Cobiçado. O que mais? Meu assessor brigou comigo, não tô mais nos entendendo. Seja um novo. Ai, gente, pisou na bola, foi. Foi. Mas como é Deus, né? Você veja, problema resolvido. Olha que lindo. Eu posso trabalhar como seu agente, inclusive. Fique despreocupado que eu não vou pisar na bola, porque eu sei que isso machuca. Mãe, vem cá, mas desde quando você entende de assessoria, hein? Desde sempre. Esqueceu? Esqueci. Gente, eu tenho a coisa de agenciar sertanejos locais. Verdade. Ai, 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 hein? Falando nele, está aí a aposta do momento. Sai de retro e saitanás. Que engraçadinho, né, Maico? O que tá saindo são tuas coisas dentro dessa calça ridícula. Que isso? Ô, 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 seu cantor, sertanejo espia. Eu vou lá com você aqui, ó. Eu sei cantar titãozinho, eu sei cantar um choraró, eu sei cantar uma amarilha, eu sei cantar uma mendonça. Isso aí. Canta, viu? Canta pra subir. Para, você tá perturbando. Ai, mozão. Não tem problema. As pessoas estão sempre querendo me mostrar os talentos. É, minha. Deixa eu mostrar aqui o meu talento pra ele aqui. Deixa eu te dar aqui essa fita. Você escuta no seu carro, viu? É minha fita demo. É a fita do demo, né? Aliás, tá moderno. Você não quer ver com o Disky Man também, não? É, muito atual. Eu vou ouvir, eu vou escutar sim. Fiquei até emocionado que agora chegou a dar um nó nas minhas tripas. Tchau.